Música 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 Olha só como ela vem Repita Olha só como ela vem Eu vou falar É pra lá Inglateria e silicone Olha só como ela vem Olha só como ela vem tremendo conheço AI Ali Ali Aqui 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 Ela joga no rote Ela joga no rote Ela desfila Ela joga no rote Ela joga no rote Ela joga no rote Deixa ela passar Seu óleo Seu óleo Deixa ela passar Deixa ela passar Seu óleo Seu óleo Seu óleo Não tem queappar É guatico, in rio Ela joga no rote 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 Mas a distância E na verdade eu esqueço Não vou sozinha Eu quero te fazer bem mais Deixa eu te passar Deixa eu te querer Olha meu amor Porque eu sou bem E na verdade eu não vou Eu não estava aqui Quando chega a falar Eu vou pensar na tua hora Tem que ir a fazer Pra você não Mas você não E eu não vou Eu não vou sozinha 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 Meu melhor nem se segue saz O que é que a gente deve ir Pelo mais pra mim O que é que eu vou te fazer Foda mais pra mim É isso eu sou mais Te quero pra mim Eu vou te fazer Jogo mais pra mim Os dois mais pra mim Eu sou casuca Que se apoca dupla Tem a bacana que eu vou te margar Daqui o salão, quando eu quero, eu quero, eu quero Eu quero brincar a boca, tá bom, eu quero sair na noite Eu vou bater de vento, soubeu, vou bater no marido Só vou me dar, tá, 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 tá E sem a vontade, tá, 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 tá E aí Salah de salah Salah de salah Muito amor, muito amor Salah de salah Salah de salah Salah de salah Quero de novo Conversei Me achar contigo Eu acho que tu é bem Hoje eu espero Eu acho que tu é bem Sou como parelhado Tente de ser Vamos amor Amor vou esperar Pra ter o seu prazer Teu roubo é mais quente do sol Eu vim lá sonhar Pensando em você Queria um coração de pó Salah de salah 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 Paiu, 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 Vamos embora pro bar Vamos embora pro bar Vamos embora pro bar Vamos embora pro bar Vamos embora 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 Quem gostou, bate palma Deixa eu tirar a boca, a boca, a boca, calma aí. Se não dá tudo, 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 se não dá tudo. Se não dá tudo, 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 se não dá Eu vou te ouvir Vem aqui pra você chegar, antes de jogar na cama Vem aqui pra você chegar, antes de jogar na cama Vem aqui pra você chegar, antes de jogar na cama Vai de bom, 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 bom Pessoal hoje tá fazendo saudade de tudo Isso é o hoje do baile, o hoje do baile é o novo, isso é o 11 de baile Boa noite, boa noite, boa noite gente Vai de bom, vai de bom O homem me conhece, sou o Henrique Ciancão Sou o Henrique Ciancão, eu sou o Henrique Ciancão Sou o Henrique Ciancão, eu sou o Henrique Ciancão Sou pra lembrar, sou 23 anos, eu te hembrazo só de carreira Muito bem, desde o meu ouvido tá cantando. E pra mim é um prazer muito grande, só um prazer imenso, muito especial. Quando o meu ouvido tá fazendo parte desse progredor especial, na venda do meu ouvido. Faz 15 anos, já chegou lá já, muito legal. Já ganhou a segurança, obrigado pelo convite já, tá? Porque eu sou aqui nesse som que eu já vi, em 2000. Já foi tema de filme, confissão de adolescente. E tá de volta na novela com as gravatas agora com folhinho. Essa música que é minha, vou lembrar um pouquinho. Esse é o meu fã! Já acabou que tem ela toda. Tá de volta na novela com folhinho, graças a Deus. O gole da vida. E tive o bebê no filme. Se o Danilo falou, ó pessoal, eu vou te ouvir. Isso é bom, isso é bom. Só a música que é confiante, essa música. Olha só. Desde 2000. Obrigado pelo carinho, gente. De verdade. Aos pais da Raoni, familiares e amigos presentes. Obrigado pelo carinho. Tchau. 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 Tchau.